Para esta jornada dupla de apuramento para a Copa do Mundo 2026, o selecionador nacional chamou 24 jogadores. A lista dos convocados foi divulgada na passada sexta-feira. O guarda-redes Bruno Varela é novidade numa convocatória para jogos oficiais. Destaca também para o regresso de Delmiro Nascimento após dois anos sem ser chamado. Vamos recuperar as escolhas de Bubista. O Mundial de Futebol é em 2026 e a qualificação arranca no dia 16 de novembro, frente à Angola. No grupo D teremos ainda os Camarões, Eswatini, Ilhas Maurícias e Líbia. A qualificação é difícil e longa. Dois anos e meio é o tempo que teremos que esperar para saber se os tabarões azuis vão ou não estar na maior prova mundial. Pelo meio, teremos a Cannes 2024 e o apuramento para a Cannes seguinte. Esta manhã, o selecionador nacional Pedro Bubista apresentou a lista dos 24 convocados para o duplo compromisso desta etapa. A novidade é a convocatória de Bruno Varela, mas o guarda-redes do Guimarães está em stand-by, aguardando ainda a confirmação da documentação por parte da FIFA. Giovanni Cabral, do Salermitana da Itália, é um dos grandes ausentes. Portanto, guarda-redes, Vozinha, Márcio, Bruno e Dylan. Defesas, Pico, Dinei, Dylan, Logan, João Correia, Steven Moreira e Delmir. Métos, Jamir, Kenny, Patrick, João Paulo, De Roi, Cuca e Leandro. A estreia é frente a Angola, um país amigo e que Bubista conhece bem, mas o sonho de ir ao Mundial continua vivo e frente a Angola é jogar para vencer. Primeiramente, Angola é especial para mim, por ter jogado em Angola, por ter treinado em Angola. É um país também que é nosso irmão. Obviamente que é um jogo especial. Nós queremos qualificar o nosso objetivo, aquele que temos passado pelos jogadores e temos falado com eles nesse sentido. De resto, de uma última qualificação, vocês devem se lembrar, que nós tivemos com a Nigéria até o último segundo, digamos assim, para entrar nos playoffs. Os dois últimos jogos amigáveis não sorriram para a Seleção Nacional, mas para Pedro Brito foram apenas testes que serviram para tal. O grupo é complicado, mas já estivemos perto dos playoffs na última qualificação e com trabalho poderemos voltar a sonhar. Cabo Verde deve encarar a qualificação, jogo a jogo. Notamente de uma vitória na casa e de uma qualificação, uma qualificação na casa, que ele quer o objetivo. Acho que os dois jogos que nós fizemos em relação à derrota, foram dois jogos para preparação para os jogos ali. O que é que é normal, nós não sempre não encarar jogos para preparação, para preparar mesmo. E para lhe disse, nós temos que entrar num novo ciclo, moro a dizer que tem a ver com a qualificação para o Mundial, do que é que não querer passar nos jogadores, ou o que é que não tem passado nos jogadores, nos jogos, não fazer antes, é de querer enfrentar todo o adversário, independentemente de quem é mais, não para dizer, mais froco ou quem é mais forte, da mesma maneira, de querer ganhar nos jogos, de fazer as convocatórias a jogo a jogo, nos jogos, qualificação a jogo a jogo, não saber que é um, que é um, vou ter de ter consistência, que é importante durante uma competição tão longa como uma das liceias. Depois de Angola, a seleção nacional desloca-se à África do Sul para defrontar o Ezoatini no dia 21 do mês. O Mundial 2026, a principal competição de futebol do planeta, voltará a ser disputada pela primeira vez em 13 países e com 48 seleções. A seleção nacional desloca-se à África do Sul para defrontar o Ezoatini no dia 21 do Sul para defrontar o Ezoatini no dia 21 do Sul para defrontar o Ezoatini no dia 21 do Sul.